Oi, oi pessoal, oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, bom pessoal, hoje eu estou aqui para jogar o jogo do Greenlight Headlight do Squid Game Hoje eu vou jogar então do Squid Game, aí então, bora lá pessoal, vamos lá O Greenlight Headlight do Squid Game, junto com minha amiga Manu Oi Manu Oi meu, oi meu equipe, tudo bem? Ah, comigo vai bem, graças a Deus, tudo bem E agora você é minha namorada, né Manu? Bom pessoal, eu esqueci de falar aí, mas a nossa amizade virou mais que amizade Virou amor, virou amor Ó Manu A Manu ficou mexendo ali, ela quase foi pega galerinha, nossa Meu amor, tome cuidado Meu amor meu, eu vou separar, hein? Ó Bom pessoal, eu e meu amor Manu então, né? Ó, desculpa aí, mas é meu amor pessoal, meu amor Eu e meu amor Manu, eu amo muito você, tá Manu? Greenlight Eu também Obrigado Eu vou ficar parado já Viu pessoal? Então a gente vai jogar o Squid Game, né? Que é aí, ó, do Roblox, ele tá meio que famoso o Squid Game Ah Manu, nossa Deus, você foi pego? Nossa Manu, você foi pego também? Que isso Manu? A Manu foi pego também pessoal Ei Manu Ei Manu Então meu amor, vai conseguir na próxima, né meu amor? Greenlight Na próxima consegue Bom, ela comprou a roupa nova aqui no jogo, é? A roupinha roxa? Eu não comprei É? A roupinha roxa? Ó, você tem um colar? Você não tem um... Você tem um colar, amor? Você tem um colar? É Ó aqui, um colar aqui, ó Olha, tem colar Você tem colar aí, ó É o Epic Minigames isso aí, tá? Epic Minigames Epic, Epic, Epic Bom, pessoal Olha aí, então a gente vai ganhar agora Agora a gente vai ganhar Essa de agora a gente vai vencer, gente Vamos lá Ô Manu, você espera? Eu espero também, eu também espero Aí pessoal Então, é... Agora a gente vai com mais concentração, pessoal Com mais concentração Né? Vamos, vamos sim Bom, pessoal Vamos lá Só bora Aí, então Felipe aí Jogando Squid Game no Roblox O Squid Game no Roblox O jogo que tá muito famoso aqui no Roblox Que é homenagem a um filme, né? Homenagem a um filme aí Então, bora lá Olha todo mundo jogando aí Bastante gente jogando, né? Ô Manu Você é bom pra jogar, né, Manu? Você é bom pra jogar, né, Manu? A Manu é bom, pessoal A Manu é bom A Manu é Só que dessa vez é que deu um pobreminha ali E ela foi pega Assim, de última hora, né, Manu? De última hora Ó, ó Ó, se for vermelho é melhor parar, hein? Se for vermelho é melhor parar, né, pessoal? Ó, ó Ó a menina A menina nem se mexeu E ela foi morta, velho Que isso, mano? Tem que corrigir aí, hein? Rapaz A menina não ficou parada Ele perdeu? Vamos ver Ó, nem se mexe Nem se mexe Ó, louco É muito rápido Ainda mais quando tá lá pra frente Aí tem que ser melhor, né? Green light Que daí já vai tá quase perto Aí Ó, menino Eita, o menino caiu O menino caiu já O menino ali atrás É, Manu Passou, é? Ah Conseguiu É, você conseguiu mesmo Parabéns, tá? Parabéns para você, meu amor Beleza Pessoal, galera Galera, galera Vai, vai com tudo Green light Green light Nossa Ainda bem que eu parei a tempo, hein Ah Rapaz Quase levei, hein Quase levei Ó Green light Red light Ó Passei Passei Eu consegui passar no final Green light Pronto Eu passei Eu ganhei Já ganhei, já Green light Aê, pessoal Tá pensando o quê? Consegui Consegui Olha aí Acho que todo mundo aqui conseguiu Pra falar a verdade, né Tem duas pessoas aqui Manu e eu, né Ah, ainda tem mais dois Que não conseguiram Mais dois não conseguiram passar ainda Tem dois ali, né Nossa, tem um lá Atreizão, lá Paradão, lá Né Acho que sim Deixa eu ver Olha só Aquele menino ali Tá muito Preocupado, hein Aquele menino ali Tá muito preocupado Meu amor Olha só Ele tá muito preocupado Porque, tipo Uma bobeada dele Ele perde Ele perde, ó Aí, ele dando um oi lá Ele tá dando um oi aí, ó Ele tá dando um oi Você viu ele dando um oi ali? Vai, vai, menino É Ah, nós conseguiu já, né Manu Né Fazer uma dancinha Aí, galerinha Dancinha fazendo o emote dela Ah, Manu É mesmo Seu emote, né, Manu Seu emote aí Agora que nós conseguiu Acho que tá acabando o tempo Olha Tá acabando o tempo 3, 2, 1 Xiii, perdeu Oh, perdeu Alice, viu Não deu tempo de chegar Mas a gente conseguiu Eu e a Manu conseguimos, né, pessoal E eu e a Manu conseguimos aí Olha só Conseguimos Aqui tem a nossa foto De todos os jogadores aqui De perfil de jogador Aqui, ó Tá vendo? Esses são os perfis E os que tão com X É que perderam, né Os que tá com X É que foram eliminados Aqui, ó Mas os outros sobreviveram Sobreviveram de boa, né Sobreviveram de boa E eu também sobrevivi, pessoal Eu também sobrevivi Aí sim, né Show de bala, né, Manu Show de bala, Manu Show de bala, né, Manu Show de bala Aí, pessoal Aí, ó O quê? Ah, no canto é melhor? Tenho certeza? Então tá bom, então Vai Aí, então Só bora Então por esse lado Então Já que a Manu disse Que aqui por aqui é melhor, né Então tá bom, então Beleza, pessoal A hora que der o tempo A gente vai começar Ó lá Tá contando de 12 11 e 10 Né Então a gente vai começar, galerinha Vamos lá Manu, firmeza então, Manu Firmeza? Firmeza É? Firmeza? Aí, então vamos então, Manu Ó, vamos Aê Paradão Aí Eita Pessoal Ok Paradão Há tempo Há tempo, hein, Manu Há tempo, hein Agora Ó, aí Vai ser meio roubado Aí na frente Melhor tomar cuidado, hein Que a boneca Ela olha duas vezes Aquela hora Se você ver Esse aqui, ó Ruiu duas vezes Pra trás Ó Tá quase Mas melhor parar agora, hein Falta pouco Aí você já chega Aê, Manuzita Ah Meu amor Parabéns Bom, pessoal Conseguiu, hein Hã? Eu falei que o cantinho Melhor jeito pra passar É, pelo cantinho Melhor jeito pra passar mesmo Tá me esperando? Ah, meu amor Obrigado Tô chegando Falta pouco Tô fazendo uma Doce de chegar Ah, beleza Beleza Greenlight Passei Pronto Vai, vai Já passei, já Greenlight Aí, olha aí Falei, falei Eu dou bem rápido Nossa Acho que não é seguro Mesmo Por aqui Consegui Rapidão É Então quer dizer Que pelo canto É mais Fácil pra você passar E é muito mais rápido Também Ah Então tá bom, né Manu Então tá bom Então Aê, pessoal Então aí Um speed game Do Roblox Aí no vídeo Pra vocês verem Aí Né Tá muito famoso Aí Todo mundo Jogando Ali E Parece que Não é todos Que consegue Passar Pelo visto Não é todos Não Porque Olha lá Dois Perdendo ali Dois No meio Dois Perderam ali No meio Tem dois Ali atrás Da boneca Ali, né Um menino Uma menina E Junto ao lado Da Manu Aqui tem uma Menina Pra cá Também E tem uma Pessoal Ali No meio No meio Tentando vir Devagarzinho Sabe Assim Bem devagarzinho Vagarzinho Aí, ó Viu, pessoal Olha aí Então A Manu Ela Aquela dia Parece que ela já Jogou a Manu Né, Manu Né, Manu Aquele dia A Manu Já jogou, pessoal Então acho que ela Já pegou Meio que a prática Né A Manu Já pegou Meio que a prática Aí, pessoal Então Ela já sabe Já direito Né, Manu É Bom, pessoal Então aí Olha só Não é tão fácil Parece simples Mas é difícil Pra passar, né Tem que ir Devagarzinho Olha lá Igual aquela menina Tá fazendo ali, ó Devagarzinho Bom, acabou o tempo Pra ela Acabou o tempo Acho que acabou o tempo Agora Acabou o tempo Mas ela não perdeu Não Porque ela ficou Ali, né Andando Certinho Na hora que era Verde Quando é vermelho É pra parar Então Esse aqui é o jogo É o famoso jogo Da batatinha frita 1, 2, 3 Né, pessoal O famoso jogo Da batatinha frita 1, 2, 3 Aí Que é do Roblox Agora também Né, olha só Aqui, ó É Todo mundo Aqui na frente Aqui, ó Gosto de jogar E Bom, galera O que eu queria mostrar Pra vocês É o jogo Da batatinha frita Então Que é famoso Aí Pra vocês Aí Que eu não trouxe Aí no canal E, bom, galera Acho que eu vou terminar O vídeo por aqui Então, né É E a Manu Acho que deve ter gostado Aí de sobreviver Sobreviver bem, né Parabéns, Manu De nada, meu amor De nada Parabéns Tá Obrigado Obrigado Que bom, amor Então Você quer falar Alguma coisa Aí pro pessoal Que tá assistindo o vídeo É isso mesmo Se inscreve no canal Que não é inscrito Compartilha Para todos E lembre-se, pessoal Que sempre tem Vídeo novos Aqui no canal, né Jogando Roblox Aí, tudo E vídeos Do Abakin Life Também E eu fiz A live do Abakin Life Aí também No canal Então Quem quiser acompanhar Sempre os vídeos E as lives Que tem no canal É só se inscrever Compartilhar Para ajudar o canal Também Dar aquela forcinha Né, pessoal Então Tamo junto Tá, galera É isso aí O que nós precisa É de vocês aqui Para nos ajudar Então Né, Manu Obrigado então Manu Pela sua participação Meu amor Obrigado Viu, pessoal Agora eu sou o namorado Dela, tá bom Ó, oficialmente Né, Manu Oficialmente, né Falei que é oficialmente É, oficialmente Bom, então, pessoal Vou terminar o vídeo Por aqui, então Deus abençoe você E sua família E Obrigado a todos Que acompanham o vídeo Tamo junto Tchau, tchau, pessoal Tchau